E aí Aí ela esqueceu, ela esqueceu Estava eu felpinho, eu fazendo live de 24 horas E decidi jogar umas coisinhas diferentes, tanto é que você vai ver no vídeo que tem um timer abaixo de minha câmera Com o tempo que falta pra acabar a live de 24 horas Sim, já estava em live a mais de 20 horas E decidi jogar esse jogo no que eu chamei de medo 2 Que eu já tinha jogado o outro jogo que era o medo 1 Eles não tem esse nome, tá? Mas esse jogo basicamente você é um ou uma assistente de... O pessoal do necrotério que tem que cuidar do corpo morto, sabe? Ah, que legal E aí eu tô indo, né, cuidar do corpo morto só que sozinho É um jogo bem curto e ela esqueceu Muito obrigado pelo gostei e pelo comentário desde já Muito obrigado mesmo, valeu que ajuda demais aqui no canal Caso você não seja inscrito, se inscreva e comenta aí o que vocês acharam Vocês lembram, né? Ou vocês vão esquecer, eu não sei Lembra? Vamos ver, às vezes é um jogo horroroso, às vezes é bom Oi Valerie, é o Raymond Eu sei que tá tarde, desculpa, mas eu tenho que pedir um grande favor Eu tive que pegar no Sacred Waters e eu comecei a embalsamar e talvez 20 minutos atrás Eu não consegui, não dá tempo Eu quero dizer, claro, eu não fiz nada só... É muito rápido, não dá tempo, foda-se, eu não consigo Eu nem me embolotei nas palavras, eu nem me embolotei Eu tava traduzindo bem ainda e tava rápido Tá, basicamente eu vim aqui e o cara falou Ah, eu peguei um corpo e você pode terminar pra mim? Aí eu falei, tá bom, posso Porque eu era assistente e eu queria fazer inteiro Acendi aqui Ah, aqui ó, espaço Ah, aqui tudo que a gente precisa fazer, ó River Fields Mortuary Eu já chequei os sinais vitais Lavei o corpo e deixei pronta a cara Você sabe o que você está fazendo agora Porque eu era assistente, agora eu quero fazer um sozinho Mas só em caso aqui tá a lista O procedimento de embalsamar mesmo? O procedimento de embalsamar Colocar um casaco e luvas, tubo, seringa, bisturi Ah, tem que pegar as ferramentas que estão na mesinha do lado Pra criar a mistura de embalsamar na máquina Com formaldehyde, glutaraldehyde e etanol Crie uma incisão na artéria caro... 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei nada disso E a veia jugular Insira o fluido na artéria Insira o tubo de drenagem na veia Embalsamar em cavidades usando trocar Trocar, eu não sei, eu acho que é uma das ferramentas Insira em múltiplas localizações para aliviar o gás que cria no embalsamento Embalsação, embalsa lá lá Maquiagem e colocar roupinha Obrigado e uma carinha ali Ah, isso aqui vai ser de boa então, nem é medo dois Falou aí pra vocês, tá? Boa noite a todos, tchau Eu apaguei a luz, eu não sei Onde está a luz? É, onde está o interruptor? Aqui Então vai estar bem aqui Oi Aqui Boa, nice Consegui Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Tá Então é ela Meu Deus do céu Que horrível Nossa, velho Isso vai ser muito ruim Ah, tá bom, usar luvas Coach, na verdade É casaco, casaco Casaquinho É, eu estou usando o casaquinho, está na direita E luva, cadê a luva? Luvinha, luvinha, luvinha Ah lá, usei luvinha ali na direita Tubo, syring, scalpel e truckers Tá É isso? Isso é um deles Ah Ah, tá Tem que colocar a mesinha aqui Pera aqui Mano, 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 já estou no arrepio Vai dar ruim isso aqui É medo dois, é medo dois, é medo dois Ai meu Deus Caralho Ah, legal Legal Solta Ah, pronto Morre, morre, morre Ai, eu estou morto Que jogo que eu não consigo quebrar, né? É incrível Como que... Morre, 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 morre Eu vou recomeçar, mano Eita Corte sua garganta Ah, voltou, voltou Não, 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 era só Era cisco Era cisco no olho Deixa eu recomeçar É, vai ter de novo o negócio Ué, dessa vez não teve o negócio? Eu estou com medo Não teve Tá, falta ainda coisa É... Ah, agora que deu Tá, é de tempo Caralho, deu sucinho Esponja Não Etanol Caralho, onde está o quê? Estou muito confuso Tá, peguei o tubing E o scopio Seringue, trockers Tá Ah, peguei tudo Tá, vou pegar os três Coisa agora Etanol Fazer a mistura Creating bomb mixture In the machine É aqui Ah, aqui Beleza, isso Ah... Esse aqui Beleza Formaldehide Onde está a Formaldehide? Esse aqui Vai dar I I I Crie uma incisão Na artéria cartioide E na veia jugular Que isso? Hã? Vem! Sai! Shhh! Não, não, não Não, não, não Shhh! Você está morta Lembra? Ela esqueceu Ela esqueceu que está morta Ela esqueceu Ela esqueceu que está morta Ih, caralho Não, sei Ela, ela me conhece Eu não conheço Ela esqueceu Ih, puta merda Ih, olha lá Ih, olha lá Ela esqueceu Ela esqueceu Travada É, não vai dar para terminar não, viu? Avisa ele lá Liga lá Então, já que você acordou Liga para ele lá Fala para ele então Que não vai dar Tá? Senão vai que eu perco o emprego Vai que eu perco o emprego Eu quero perder? Não quero perder o emprego Não quero perder o emprego Avisa ele lá Não é assim que morre, moça Morrer é aqui, ó Fica aqui, ó Fica aqui, ó Você tem que ficar deitado aqui, moça E aí morre Não é assim que morre Você está pelada, moça? Não, ela não está pelada Não, ela não está pelada Ih, mas não é assim mesmo que anda Ela vai pular aqui, não vai Ih, então É... Ela não sabe Ela não sabe Eu acho que ela está aprendendo esse negócio ainda Desnecessário pra porra Tchau